Rafael, o vídeo vai ficar um pouco ruim aí, mas observa essa carreta que tá vindo aqui na entrada do garrafão na sul, tá um pouco ruim o vídeo aí, ficou longe, o veículo aproximando dela lá, a última carreta atrás aí, colidiu na traseira, saiu pro lado da faixa de domínio, a carreta parou em pista 3 aí, e aí finalizou o acidente.